Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch. Então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Pra você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá pra mais um capítulo do The Last of Us, parte 2. Essa é a nossa parte 5. Eu não sei como eu poderia fazer tudo isso sem você. Olha você. Descubra. Eu nunca poderia deixar você fazer isso por você mesmo. Eu estou feliz que eu estou aqui também. Oh, porra! O que foi isso? Eu acabei de fazer uma caixa. A o que? Explosão de caixas. Veja onde você está indo. Confira o que você está indo. Continua. Obrigada. Descubra. E aí. Olha você. A A A A! A A! A A! A A A! Caralho Continua rastejando Enfim Temos que colocar algumas de esas giras por volta de Jackson Poder ser uma boa forma de lidar com as gordinas Sim, seria inteligente Mas, provavelmente possamos assinar algumas caixas Colou-se sinais, as malas O que não podemos ler? Fazemos um desenho Sabe, como um pé, tirando sobre uma girada E um grande fogo Eu acho que eu posso construir ele. Eu gosto de você. Eu quero isso em escrita. Eu conheci esse cara de novo, a friend de Joel. Tripwired a whole cidade. Como as pessoas se tornaram? Foi apenas ele. Espera, ele viveu em uma cidade toda? Ele tinha problemas de confiança. Não é triste. Kepte ele vivo. Não é assim que você tem que escolher entre estar vivo e estar perto de pessoas. Não é azul e azul. Você pode tomar um risco, certo? Você pode tomar um risco maior de estar em siado. Como se você se tornou? Se você se tornou? O que acontece se alguém mais se tornou? Você tem esse... Você sabe, um... O que você coloca você em uma posição pior. Sim, acho que isso é isso. O que você acha que ela é? O que você acha que ela quer nos sentir a amor dela. Você acha que ela é relacionada com as Worms? Eu não sei. É meio que estranho. Esse cara é estranho. Vamos lá. Vamos lá. Tomara que isso chegue até você. Eu vi o que aconteceu. A WF invadiu a sua casa e levou embora o que o Jimmy... Tudo o que o Jimmy pegou. Joias, identidades, cartões de ração. O Jimmy não respondeu as perguntas. Só ficou falando que eu não sabia de onde tinha vindo tudo aquilo. Tentei conversar com ele, explicar como a situação era complicada. Falei de como o Fedra esqueceu. A gente tivemos que fazer coisas vergonhosas. Pareceu servir para acalmar o pessoal. Mas aí acharam uma oração serafita no bolso dele. A gente tentou pedir. Sim, por mim. Raul e Rita. A gente tem uma oração serafita no bolso dele. Tchau. Entra a gente. Khamis, olha. Tchau, Tchau. Tchau. Ux. Na verdade, ela fez um número sobre isso. Você está bem? Sim, desculpa. É apenas um... ...murro. Ok. Deve ter perdido. Você está bom para continuar? Sim, estou bem. Por favor. Está grávida do O'Hara. Está feliz. Como é que essa cidade se torna tão destruída? A Boston não foi assim, foi? A Boston não tinha uma guerra civil. É uma guerra civil. A Firefly nunca colocou esse tipo de resistência. Eu não vejo as palavras. Não. Não. Não são as ruas de pesquisa. Veja a estaciona de TV? Sim. Sim. É assim. É. Um barricade. Ok. Bem. Não vou assim. Essa aqui. Estou ouvindo um barulho de... Stop. Tripwire. Oh, shit! O peito. Sai daí cara Eles estão terminando Provavelmente por infectados Mas ainda Um passo errado Sim, vamos cuidar Feel her love Shit, watch out Are you okay? Yeah Yeah Yes We're not being subtle right now Maybe Leah will come to us Yeah Or they might be waiting to ambush us Yeah, I could have been here Talvez isso faça a diferença Mais na frente O barulho que a gente fez Ugh, need to get in there There it is Stay low Chegamos na Globo Feels empty I don't buy it You see way in Not yet Uh 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 Canal 13 Uh Uh Pega a minha atia né, melhor do que 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 Pega a minha atia né Pega a minha atia né, melhor do que 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 Pega a minha atia né Pega a minha atia né, melhor do que 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 O que é isso? O que ela falou? É uma morrida. O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? Não se preocupe! Temos que perder eles! Estão em frente! Oh, porra! O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? Ok. Será que eles entraram? Eu acho que há um caminho. Eu acho que eles tinham nós. Eu sei. Elie! Ficou melhor assim ou não? Ficou melhor assim. Beleza. Ficou melhor. Ficou melhor. Estou aqui tão bem, não. Estou aqui tão inspecável. Eu vou te fazer. Estou aqui, meu irmão. Eu estou aqui. Estou aqui. Não! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tinha um outro, né? 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 Tinha um, né? Tinha um outro, né? Tinha um outro, né? Tinha um, 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 né? Tinha, né? Tinha um, né? Tinha? Tinha um, né? 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 Tinha um, né?